O curso é para um grupo reduzido, 10 ao todo. O professor Rubens Gelinski, engenheiro agrônomo com especialidade em tecnologia e aplicação, traz as novidades sobre tecnologia de aplicação de agrotóxicos e aplicação com autopropelido, além de outros temas relacionados. As novidades entram desde a parte dos painéis, que são a parte tecnológica de aplicação, com taxa variável de aplicação. Hoje, por exemplo, o pessoal fala de aplicação por sensores. Então, hoje existem sensores que identificam aonde tem a planta e aonde não tem a planta. Então, eu aplico exatamente onde eu quero. Então, essa é uma das tecnologias que está evoluindo por aí. Então, o que vai acontecer? Entrando com essa tecnologia, o produtor pode até reduzir custos de aplicação. Além de ser seletivo, a tecnologia ajuda o meio ambiente. Quando eu começo a unir a tecnologia com as informações, com a relação de preservação do meio ambiente, eu tenho um ganho, porque uma ponta de pulverização certa, ela não vai me dar um arrasto lateral de agrotóxico com a cauda para um corpo de floresta. Não vai para a água, então ele fica na planta, ele fica represado na planta, a planta vai absorver e vai controlar a doença ou a erva daninha ou o inseto, praga, que eu estou tendo naquele momento. Nesta aula, ele explica as diferenças e vantagens dos mais diferentes bicos de aplicação. Quem participa diz que o conhecimento vai fazer a diferença no dia a dia da fazenda. A questão de dúvidas, que a gente tinha dúvidas, questão de vazamento de um bico para o outro, a gente vai mudar, questão de qualidade, que nem ele falou ali, do bico de cerâmica, que fica mais em conta ou mais caro, a gente pensaria que seria mais caro, mas vai ficar mais em conta por causa da questão de durabilidade. Que nem o bico de plástico, ele vai durar 30 horas, o bico de cerâmica vai durar mil horas. Ele é um pouco mais caro, só que vai durar muito mais horas. Ajuda muito no dia a dia, até porque a gente mexe com uma máquina que não é muito barata. Portanto, ajudou bastante em tudo que é ponta, em tudo que é quesito. Aprender é cuidar da invalilhão e trabalhar direito ao trator. Um outro assunto que sempre chama a atenção nesses cursos é o destino da água usada para lavar as embalagens ou equipamentos de proteção. Quando eu vou preparar a calda no campo, eu preparo, lavo a embalagem dentro de um recipiente que já vai lavar e vai para dentro do tanque. Então, essa água da embalagem, ela não vai ser perdida. Ela vai ser o quê? Vai ser usada justamente na aplicação. Então, a água da lavagem da embalagem, aplicação. A água do IPI, hoje, está sendo orientado os produtores a fazerem locais com câmaras onde eu tenho a absorção do produto por carvão ativado. Depois de um certo momento, eu pego e descarto esse carvão em local apropriado. Hoje em dia, as máquinas agrícolas e os equipamentos usados no campo têm muita tecnologia embarcada. Mas, segundo o professor, não são impeditivos para os produtores rurais. Os computadores hoje são, muitos deles, com teclas touchscreen, que são fácil acesso. Muitas vezes, um teclado, um monitor de autopropelido é mais simples do que um celular que você tem em casa.